Era por volta das 19h20 desta quarta-feira, quando o corpo de bombeiros foi avisado do acidente na BR-317, estrada do Pacífico. Na altura do quilômetro 10, houve uma colisão entre uma moto e uma caminhonete, que estava sentido contrário. O motoqueiro tentou ultrapassar outro carro. Foi quando vinha o Hilux e bateu de frente. O motoqueiro José Ayrton de Souza, de 46 anos de idade, ainda recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente, mas antes de chegar no hospital de Brasileia, veio a óbito. O corpo da vítima foi encaminhada para o Instituto Medilegal da capital, onde passou por exame cadavérico. No local do acidente, as marcas de uma tragédia. De acordo com a polícia militar, o motoqueiro estava com bebida alcoólica. A companhia de trânsito também esteve no local do acidente e levou a moto da vítima para o pátio da Sexta Siletran de Brasileia. O proprietário do carro da caminhonete esteve aqui, na delegacia do município de Brasileia, prestando esclarecimento, prestando depoimento para o delegado em relação ao acidente.